Há momentos em que as luzes se apagam. Enquanto uns dormem, outros sentem o peito apertar. Cada qual em seu lugar, cada um com suas buscas, seus sonhos, de um lado ao outro da cidade. Criar uma realidade de justiça para todos é uma tarefa difícil, mas a busca é constante. A gente sabe, nos últimos anos, nossa cidade esteve sem cuidado, sem atenção. Encarar de frente os problemas é a estratégia que as pessoas precisam para resolvermos toda essa crise pela qual a cidade está passando. Por isso que quem conhece Pepe Vargas, vota no Pepe Vargas. Agora, nas urnas, você terá a chance de, com o voto secreto, mostrar para a nossa Caxias que é possível construirmos um espaço que dê oportunidades para todos. Nós temos um sonho, um sonho de uma cidade que garanta direitos e oportunidades iguais para todos e todas, onde as pessoas respeitem-se na sua diversidade. Uma cidade, grande direitos, que nossos tempos sejam garantidos. O Pepe é por todos, o Pepe é pela juventude, o Pepe é pelo funcionário, o Pepe é pelo pobre, pelo rico, é por toda a Caxias. Vote Pepe e Libarde por uma Caxias para frente. Votar é a oportunidade que você tem de criar uma cidade na qual você realmente acredita. Deixar de votar é aceitar que a cidade pode ser administrada por alguém que seja frágil, alguém que veja Caxias menor do que ela é. Pepe 13! Pepe, vote Pepe! Para mim, a grande marca do governo Pepe, no passado, foi a participação popular. E o projeto de Pepe pode qualificar as políticas públicas de Caxias do Sul. Eu voto no Pepe porque ele reúne a experiência e o comprometimento que Caxias precisa. Vote Pepe! O 13 é voto certo! Sempre preocupado com a demanda dos trabalhadores. Vote Pepe, vote 13! Pelos trabalhadores do campo e da cidade, vote Pepe! Votar é a união entre sonhar e realizar. Ao apertar Confirma na urna, você confirma o futuro da nossa terra. Você confirma com dignidade, respeito e diálogo. Confirma que quer que as injustiças sociais sejam eliminadas. Tu nasceu em quê, não? Em 2003. E tu, Pablo? Em 2003 também. E Mayara? Em 2002. E tu, Pepe, o que que tava fazendo em 2003? Eu tava na prefeitura, eu era prefeito. Votaram no primeiro turno? Sim. Foi nosso primeiro voto. Mais do que ser candidato, a gente é cidadão todo tempo. Exercendo a cidadania desde 16 já é muito importante. E com certeza a cidade que eu quero pro futuro é uma cidade que pense nas pessoas, que ouça. E foi difícil com a pandemia fazer as aulas remotas? A gente sabe que tem diversos estudantes que não têm acesso à internet. Muita gente da periferia. Por exemplo, a única refeição que fazia era dentro da escola. Tu não consegue parar, pegar teu caderno, se concentrar naquela conta de matemática, porque tu não tomou café, tu não almoçou. Principalmente essas pessoas vão ser muito prejudicadas quando a gente voltava. No nosso programa de governo, a gente tá dizendo o seguinte, que nós vamos ter que fazer reforço escolar. Agora, tinha coisas que poderiam ter sido feitas pela prefeitura. Podiam ter continuado as compras dos gêneros alimentícios, dos agricultores familiares, que daí dava renda pros agricultores familiares. Então podia ir lá na escola buscar isso. Bom, eu faço um convite pra vocês, pra no próximo domingo todos irem às urnas votar e escolher o candidato que melhor represente vocês, que eu acredito que é o Pepe. Além da gente votar, o meu outro convite é que a gente continue participando após as eleições. E qualquer coisa, eu sempre vou estar aqui, ó. Que a gente está agora ouvindo e escutando as pessoas para as melhorias. Cachas pra frente, hein? E eu faço esse convite a você. Esteja atento pra quem olha pra cidade com o cuidado de um médico e a firmeza de um gestor. No próximo domingo, você tem a chance de mostrar que faz parte dessa transformação. Você faz parte da maioria porque a maioria quer a coisa mais simples do mundo. Ser feliz. A confiança de receber um atendimento médico, o sossego de um bom emprego, a tranquilidade para caminhar pelas ruas. A maioria quer transformar a nossa cidade. Você acredita na transformação. Em uma vida com oportunidades, com visibilidade para todas e todos. Juntos, vamos sonhar e realizar. Neste momento, Cachas precisa de pessoas que nem você. Que estejam dispostas a construir a cidade que sempre tivemos, mas que no último período ficou esquecida. O primeiro passo para que a nossa cidade progrida é sabermos no que você realmente acredita. Por isso, depois de comparar e ter certeza, aperta 13 e confirma. Cachas pra frente com PEC.